Dá um surpresa, atenção, partida para o oitavo palio do programa. Saia agrupadas, Muziki, Bom Tempo e Vera Especha e Rafaela no vácuo das duas forças e já vai dominando. Vai para a ponta Vera Especha e Rafaela, Gabani segundo, Muziki perto dessa, Bom Tempo perto das duas, depois dá um surpresa e a seguir adeus, good bye e também a upper class. As senhoras competidoras, já com direta para o disco muito longe, trouxaram uma seta dos 1.600 sinais, Muziki segundo, meia cabeça, Gabani emparelha com ela, dá um surpresa no vácuo das duas em quarto, Bom Tempo em quinto, adeus, good bye, vai logo depois junto com a upper class. As senhoras competidoras, com direta para o disco em último, já vão assim para o final da reta, vão descer a grande curva e Vera Especha e Rafaela tem um corpo e meio, dois para Muziki em segundo, Gamani terceiro, dá um surpresa em quarto, adeus, good bye, em quinto, em sexta, upper class, em sétimo, Bom Tempo, último, direta para o disco mais perto, cruzar os 1.000 metros, sinais, primeira parte da curva, Vera Especha e Rafaela, dois corpos para Muziki em segundo, dá um surpresa e largou o balizão, corre pela cinco lá por fora, é a terceira, Gamani em quarto, upper class, em quinto, adeus, good bye, sexto, Bom Tempo, em sétimo, último, direta para o disco, outra vez mais longe, segunda parte da curva, Muziki dá um surpresa, aperta um cerco sobre Vera Especha e Rafaela, Gamani, quarto, upper class, em quinto, adeus, good bye, Bom Tempo, e direta para o disco, com porno, uma última curva e vinheta, não pela reta final, Vera Especha e Rafaela e a ponteira, mantém um corpo inteiro, Muziki na sua cola, cruzar os 400, Vera Especha e Rafaela, Muziki, upper class, avança pelo lado de fora, cruzar os 300 sinais, e lá por dentro também vai ganhando o terreno, a Gamani de golpe domina, Gamani foi para a ponta, um corpo e meio, dois agora, Muziki em segundo, o Renatão falou na mesa que hoje Gamani ia para o disco, Gamani dois e três, Muziki na dupla, upper class, Bom Tempo na quadra, cruzam a faixa final, dois, meia, cinco e oito, para quem acertou a quadrifeta.